O baile gozou, perota expositou, mas o mundo encostou Lá em alto, lá em cima, lá em cima Tá ligado né pai? E aí gui funk sano, se putaria fosse remédio Seu canal seria farmácia cachorro Oh my god Oh my god Oh my god Deixa assim do jeito que tá Miga só louca Oh my god Deixa assim do jeito que tá Miga só louca Oh my god Tem maconha, tem um uísque, então vamos festejar Tem maconha, tem um uísque, então vamos Ela jogando essa bunda pra baixo Ela jogando essa bunda pro ar Ela jogando essa bunda pra baixo Ela vai jogar Ela jogando essa bunda pra baixo Ela jogando essa bunda pro ar Ela jogando essa bunda pra baixo Ela vai jogar Deixa assim do jeito que tá Miga só louca Miga só louca Oh my god M baixinha, pode pá Droga vai rolar Deixa assim do jeito que tá Miga só louca Oh my god M baixinha, pode pá Droga vai rolar Tem maconha, tem um uísque, então vamos festejar Ela jogando essa bunda pra baixo Ela jogando essa bunda pra cá A rede de IP7 O barrigo anjou 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 E tem um uísque, então vamos festejar Deixa assim do jeito que tá Miga só louca Oh my god M baixinha, pode pá Droga vai rolar Tem maconha, tem um uísque, então vamos festejar Tem maconha, tem um uísque, então vamos festejar Tem maconha, tem um uísque, então vamos Então vamo, pô Ela jogando essa bunda pra baixo, ela jogando essa bunda pro ar Ela jogando essa bunda pra baixo, ela vai jogar Deixa assim do jeito que tá, miga só louca Olha ele baixinha pra de barra, droga vai rolar Deixa assim do jeito que tá, miga só louca Olha ele baixinha pra de barra, droga vai rolar Vem na cor, tem uns que toma, nunca é deixa Ela jogando essa bunda pra baixo, ela jogando essa bunda pra cá E a rede JP7, ela não quer escutar putaria Fala pra ela baixar a versão light dessa porra Sabe quem é que tá, sabe quem é que tá É a Frank Sano, é a Frank Sano Só moleque responsa, só moleque relíquia Stay down